Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Mitos é o seguinte, eu estarei trazendo pra vocês agora o vídeo lá no canal do narrador Piruleta que vocês também pediram pra um caramba nos comentários sendo que tem o seguinte, eu estarei trazendo uma parte 20 desse reaction melhor, desse vídeo dele, beleza? Porque parece que, pelo que eu entendi, teve um problema nos dois últimos vídeos não sei se foi no último vídeo ou nos dois últimos eu sei que eu fiz a parte 18, eu ia fazer a parte 19, eu cheguei até... na verdade, eu até cheguei a reagir e tal só que eu não postei porque, eu fiquei com medo de dar algum problema aqui inclusive eu tô com a parte 18 no canal tô até com medo de de repente continuar com ele lá mas ainda não me deu nenhum problema, pelo menos pra mim não chegou nenhuma notificação em relação a isso aí por isso, eu estarei trazendo pra vocês agora a parte 20 desse vídeo do canal do narrador Piruleta, beleza? eu vou pular, porque... justamente pra não ter problema aqui não sei exatamente o que aconteceu com ele, mas se aconteceu com ele, pode acontecer comigo também então, é isso então já vai deixando o seu like bem esperto pra poder ajudar o Negão se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem vindos ai que delícia! bem-vindos, a poderosa Black Shark tá ali pra você beijar à vontade, continue aí sentadinho me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal vai nadar com o tubarão vem brincar comigo, vem! então nós vamos perder um tempo direto pra o react é claro, depois da vinheta, valeu-a! e aí o Nardo falou que tinha que deixar o like e tal tinha que deitar, eu falei que peguei, mano esse vídeo é um reposto dos dois últimos vídeos, peço que compreendam negócio de deitar, a gente tem que se inscrever e deixar o like, mano agora é a nossa vez, a vez dos vereadores do PTB aqui de bengala, 14.033 aqui não tem moleza sou pau pra toda hora ai que delícia! vinheta não tem moleza não tem moleza tem moleza eu não achei falar que tu é minha namoro eu vou saber de filho Tem mulher nenhuma Tem mulher nenhuma Tem mulher nenhuma Como capturar esse bombom como você? Poxa, esse bombom aqui já foi comido Como é que é? Eu com uma... Não vou nem ler Você quer namorar comigo? Oi? Eu quero uma namorada, você não quer namorar comigo não? Não, é que eu tô solteiro, entendeu? Eu sou gostoso, saladão Tá, eu gostei da sua voz Ai, Jesus Você não quer me passar seu ato? Anotei Anotei aqui, vou te chamar, tá, mozão? Tá bom Meu Deus Eu adicionei ela aqui Mano, vou mandar mensagem pra ela Será que é ela mesmo, rapaz? Olha, vamos ver o que que dá Isso Ih, rapaz Mandei, mandei Oi, amor Vamos ver agora Isso, ficou online Ficou online Viu a mensagem Tá gravando o áudio Tá gravando o live, Rebber O que é agora? Manda um áudio em 3 segundos Não Pumbada aqui, o namorado dela, mano Quem quiser ser eu, sua bacana Te enxerguei Nossa, velho Moço, esse áudio aqui é pra você Pra mim? É você Obrigado, é por quê? Talvez você enxerga que eu sou o amor dessa vida Dessa viagem É quem, mano? Tá ficando todo Eu não tô gay não, meu filho E isso só porque eu tava Então, agora eu fiquei na dúvida Peraí Será Será que é a zoação dele? Ele tava rindo aí Ou é verdade? Se foi verdade, show de bola Vai fazer o quê, né? Cada um sou cada um Mas foi engraçado Mano Qual feminino de Da palavra Aceitava Aceitava Oxe, não, ei Isso só porque eu tava testando ele O de fazer live é isso, mano Não, 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 não Ué Ela mudou E aí, Vitória, aí E aí, Vitória, bebê E aí, Vitória, tá aprendido Não entendi Não entendi nada Vê só, Rinaldo Eu não entendi nada Eu não entendi nada Rapaz, tô dizendo Esses caras aí Tudo enrustido Rapaz Sai do armário logo Vê Ele queima Muita confusão no banco de reservas do Peru O Cásseda, goleiro reserva Me parece que foi expulso Tá ligando que eu metei na mão do Peru aí Olha só o que fez Mano Eu não posso tocar em nenhuma bola agora Eu não Nenhuma bola vai me atingir Classificado Essa foi pra você aí Ele duvidou da minha capacidade De não levar bolada na cara Se tem uma coisa que eu entendo É de bola na cara É que, mano? Tá ficando todos Eu não tô ganhando Né? Tão dando Meu parceiro Leandro da Goal Arcraft Arcraft É uma empresa de avião Que me vendeu um avião E me enfiou Até o O rabo É uma empresa de avião É uma empresa de avião É, com certeza É Ah não É o Didi Azeitona novamente Ah, Didi Azeitona Você tá na merda agora Didi Azeitona Eu vou te chupar até o caro Nossa, você tá fudido Não, cara Não aconteceu isso na luz do meu O que você tá na merda agora? Ah, essa parte aí de novo, cara Essa parte aí já teve um outro vídeo Que eu vejo como 18 eu só vou ficar por que é o react? não vem com essa não, ai ele vai mano, por que tu ta indo até aqui? vai, vai, vai nao, cê, vim eu sou inscrito no teu canal, se foi esse é, realmente eu sou inscrito no teu canal, viu? então eu sou realmente inscrito no teu canal eu hein, sou doido é isso, eu espero que vocês tenham curtido o meu react, narrador perolita pra vocês, vocês estão pedindo pra caramba, sempre que tiver vídeo deles aí, dele, que você quiser, é só deixar nos comentários que eu estarei fazendo, beleza? é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, como eu já falei, deixe também comentários de outros vídeos que vocês queiram, claro, pra eu poder reagir e ver junto com vocês, que é o maior prazer pra mim, beleza? tá combinado, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu a checha de nós tudo por que você se inscreveu nesse canal? é porque o negro é um gostoso é gostoso mesmo? HA! ALEXANDRE NA ARIA ALEXANDRE NA ARIA ALEXANDRE NA ARIA ALEXANDRE NA ARIA